Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galerinha eu vou ensinar pra vocês como ter a sua foto no seu canal do YouTube. Por exemplo, essa foto aqui que eu tô aqui desse bonequinho aí de Minecraft aí do fundo, de capa do meu celular. Eu coloquei essa foto no canal do meu YouTube. Primeiro de tudo, vocês vão ter que vir aqui, que tem todos os navegadores, vocês vão apertar aqui no Google+. E galera, depois do Google+, quando você entrar no Google+, vocês vão apertar nessas três bolinhas e vão apertar em configuração. Opa, não, eu falei errado, eu falei errado. Vocês vão apertar aqui em seu nome e vão apertar em fotos. Opa, vocês vão apertar aqui na sua foto novamente. Aí tá carregando, tá galera? Galera, eu vou pausar o vídeo aqui porque meu celular tá lento pra caramba. Então, eu já volto. Galera, eu voltei aqui, galera. Ó, vocês vão apertar aqui, ó. Vai tá aberto aqui. Vocês vão apertar aqui em cima em seu nome. Por exemplo, o meu aqui tá escrito Thiago. Vocês vão apertar em Thiago. Vocês vão apertar no seu nome. Aí vocês vão apertar nessas três bolinhas. Eu vou apertar em editar foto de perfil. Vocês vão apertar em suas fotos. E vai ter várias fotos aqui, tá galera? E você seleciona algumas fotos daí, tá galera? Por exemplo, eu vou escolher aqui. Deixa eu ver. Por exemplo, eu vou pôr essa aqui, tá galera? Só pra vocês verem. E vocês vão apertar em selecionar. Tá definindo foto de perfil aqui. Mano, meu celular tá uma merda. Então, eu vou pausar o vídeo aqui. Quando terminar. Opa, já terminou aqui. Pronto, galerinha. Vai tá aqui, já. Demora um pouco pra aparecer, mas... Tudo bem. Então, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. E galera, vou colocar... Vou pausar o vídeo aqui rapidinho. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. E espero que vocês tenham aprendido. Se vocês tiveram alguma dificuldade, escrevam aí nos comentários que eu vou ajudar vocês, tá galera? Falhou! Falhou! Tchau!